Olá! Tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso de Ciências Contábeis. Ninguém te perguntou, oh 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 Então esse vídeo é pra você que quer conhecer um pouquinho sobre o curso de Ciências Contábeis mas ainda está indeciso na sua cabeça. Não sei se eu faço contábeis, não sei se eu faço administração, não sei. Então a ideia do vídeo de hoje é te ajudar a escolher. Bom, pra começar, o cara que gosta de Ciências Contábeis, ele gosta de número, gosta de cálculo. Resumindo, ele não é um cara muito normal, né? É assim, um cara meio pancada, né? Mas por que eu falo isso? Porque eu, eu gosto de cálculo, né? Então já dá pra ter uma ideia. Vocês sabem que eu não sou muito normal, né? Acho que agora tudo faz um pouquinho de sentido pra vocês aí, né? Pra família, pros amigos. Ai meu Deus. Mas o cara que faz contábeis, ele também sofre, sabe? Ele sofre também. Porque todo mundo acha que ele é uma calculadora ambulante. Todo mundo acha que ele não é uma pessoa, que ele é isso aqui. Tipo assim, chega uma pessoa que você nunca viu na vida e fala pra você Nossa, você faz Ciências Contábeis? Então quantos que é? 1 mais 3 vezes 5 vezes a massa do Sol dividido pela massa da Lua? O cara acha que você é uma calculadora. Que tipo, você tem que resolver pra ele. E de graça. Tipo, chega quanto que é isso, quanto que é aquilo. Resolve isso pra mim. Faz imposto de renda gratuito pra mim. Gratuito pra mim. Vá! Não é assim não, amigão. O pessoal que faz contábeis não é muito normal, eu concordo. Mas também não é uma calculadora, né? São seres humanos, né? Alguns pelo menos. Maioria, eu acho pelo menos. São, né? Mas que dá uma raiva, dá. O pessoal acha que a gente tá com cara de HP, com cara de calculadora científica Cássio. Olha a semelhança disso aqui. Parecido ou não? Eu ainda sofro com um mal maior, porque eu sou japonês e os caras acham que você tem obrigação de fazer cálculo. Japonês, que faz contabilidade, é calculadora na cabeça das pessoas. E não é bem assim, né gente? Tem até um meme engraçado que rola aí na internet, que eu vou colocar pra vocês aí no vídeo. Meu Deus, ele cursa Ciências Contábeis. Não me solta, me solta, me solta. Eu preciso perguntar se ele gosta de matemática. Não, não me solta. Cara, as pessoas acham que porque você faz Ciências Contábeis, você obrigatoriamente tem que saber só Matemática, que é só Matemática. E não, Ciências Contábeis vai muito além disso. Tem que ler Direito, Leis Trabalhistas, CLT, Leis Empresariais e muitas e muitas normas. Então, é mais leitura até do que cálculo. E se você tem um pouco de dificuldade com cálculo, fique tranquilo, fique tranquilo, porque é favorável ao curso. Você consegue aprender a Matemática, que é uma Matemática bem básica ali, né? Quatro operações, porcentagem, Matemática Financeira. Estatística é do capeta, mas dá pra aprender. Eu mesmo tive muitas dificuldades aí com essas matérias e consegui dar a volta por cima, aprender e me dar bem aí. Então, é possível. Agora, quando acontece isso, ainda tá, é bom. O problema, na verdade, acontece quando você tá andando na rua e chega um desconhecido pra puxar papo com você. E é sempre o mesmo assunto. Caraca, maluco, que livro louco é esse, grandão? O que você faz na vida? Você estuda? Então, cara, que esse livro aqui é de Ciências Contábeis, né? A gente que estuda contabilidade, tem que ler bastante e tal, então eu faço Ciências Contábeis. Maruco, que louco, eu não sabia que Ciências Contábeis tinha que ler também, eu achava que fosse só Matemática. Deixa eu ver esse livro aqui. Nossa, que coisa pesada, Contabilidade General 3D, você é muito inteligente, hein? Você vai virar contador, então? Oh, fuck, oh! Então, né, cara, na verdade, quem estuda Ciências Contábeis agora mudou, sabe? Mudou. Não é mais pra virar contador, quem estuda Ciências Contábeis vira médico. Vira médico? Cara, o que esse povo tem na cabeça? É lógico que quem estuda Ciências Contábeis vai virar contador. Não, e quando o cara se forma, ele acha que vai ser só alegria. Agora sim eu vou ganhar dinheiro pra caramba, sou contador, enfim, sou o cara. Mas é aí que ele se engana, acontece tudo o contrário. Eu vou explicar pra vocês como que é a realidade. Chega o primeiro Natal, a família toda junta e aí que começa a festa. Ai, Léo, que saudade de você, meu sobrinho. Eu fiquei sabendo que você se formou em Contabilidade. É verdade, Léo? Então, Tia, é verdade. Eu só tenho 4 anos, me esforcei pra caramba, foi difícil, mas graças a Deus me formei em Contabilidade. Agora é só alegria, né, Tia? Sim, meu sobrinho, você é muito inteligente, é só alegria mesmo. E agora, graças a você, toda nossa família vai ter um imposto de renda de graça, né, meu filho? Porque sabe como é, sangue, né? Né, mas sangue é sangue. Ah, sim, Tia, é família, a gente faz de graça, não tem problema, não precisa esquentar a cabeça, não. Esse pessoal acha que só porque é da sua família ou é seu amigo, você tem que fazer um imposto de renda de graça. O cara leva 4 anos estudando, se matando, pagando mensalidade, na hora de pagar mensalidade, ninguém ajuda na faculdade pra comprar livro, enfim, ninguém ajuda no material, mas, depois que você se forma, tem que fazer um imposto de renda de graça. De graça, não! Não! De graça! Cara, eu estudei pra ganhar dinheiro, não estudei pra trabalhar de graça. E por último, e não menos pior, acontece o seguinte também, depois que o sujeito se forma. Alô, Léo, eu sei que você é o contador, você tá com a vida corrida aí, mas eu preciso de um favorzinho seu, eu preciso do meu boleto, do imposto pra eu pagar agora, cara, né? Tem que ser rápido. Cara, eu tô com tanta coisa pra fazer hoje aqui, eu tô analisando o balanço de um cliente, tem que esperar um pouquinho, não dá pra aguardar só um pouquinho, eu já entro em contato com você. Não, 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 você não tá entendendo, eu preciso desse boleto pra eu pagar hoje, cara, sem falta, é hoje, é pra ontem, na verdade. Vai agilizar esse negócio aí, por favor aí, cara, tem que pagar hoje, não tem tempo não. Tá, tá bom, olha só, eu vou fazer os cálculos aqui certinho, vou fechar as notas, vou fazer tudo certinho, fechar o balanço, e no final da tarde eu entro em contato com você e vai tá tudo certinho, beleza? Não, 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 no final da tarde não dá não, tem que mandar no máximo, no máximo e-mail, duas horas, eu tô atrasada, que eu tenho que pagar esse negócio, corre aí, agiliza aí, por favor, não tem tempo não, tem um monte de coisa pra me fazer, não, por favor, vai logo, logo, logo. Tá, tá bom, tá bom, tá, eu vou agilizar aqui, eu mando por um e-mail, dá um jeito, no máximo do horário que você solicitou, vai tá aí pra você, beleza? Tchau, tenha uma boa tarde, senhor. Alô, senhor? Alô, quem que é? É o contador, é o contador. Ah, o contador? É, acabei de mandar um e-mail pra você, tá tudo ok, recebeu aí? Então, cara, é que não deu pra mim fazer lá o pagamento do boleto, eu queria que você atualizasse os valores pra mim, me mudasse de novo aí. Hã? Pode ser amanhã? Hã? Pode ser amanhã? Ah, tá, tudo bem, não, não tem problema não. Tá bom, então, muito obrigado, viu? Que isso, de nada. Ah, eu não acredito nisso. Nossa, eu não acredito nisso? Cara, mas que ódio que dá disso quando acontece. E não acontece pouco não, acontece direto. Ai, ai, negócio de respirar fundo, rir pra não chorar, né? Então é isso, pessoal. Você que quer estudar ciências contábeis, a rotina é mais ou menos essa. Um pouquinho pior, mas dá pra superar. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o curso de ciências contábeis, acompanhe os vídeos aqui do canal, pois muita coisa bacana vem ainda por aí. E já tem diversos e diversos vídeos aqui no canal, mais de 800 vídeos aí sobre contabilidade, vale a pena conferir. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, deixe seu joinha, pois é muito importante pra poder ajudar. E se você, ainda assim, quer estudar ciências contábeis, muito bem-vindo ao curso aí, muito bem-vindo à profissão. Vai ser um prazer enorme ter você aí como parceiro de trabalho, parceiro de profissão. No final desse vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade e empreendedorismo a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um link pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, um link pra você conhecer um pouquinho mais aí e inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado, agora sim. Tô indo embora agora, por favor não embora, porque homem não chora. Até a próxima. Estou indo embora. O Lula já está lá fora. Vou lhes deixar. Vou lhes deixar. Tchau. 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 Tchau.